E ontem à noite em Muriaé, na zona da Mata, um suspeito de tráfico de drogas foi procurado, é que é procurado pela PM. Segundo a polícia militar, os militares encontraram o rapaz que já é conhecido por cometer furtos pela região, que já roubava a turma lá. Ao ser abordado no bairro Santo Antônio, a PM encontrou com ele buchas de maconha. Só que não satisfeitos, os policiais viraram pra ele e falaram assim, escuta, vamos lá na sua casa, pode nós fazer uma visita lá na sua casa, pode ver o que tem lá na sua casa. Aí foram até lá. Chegando lá na casa, encontraram mais 35 papelotes de cocaína, 77 pedras de craque e uma garruxa. O homem conseguiu fugir por uma mata. A droga foi prendida e a PM está em rastreamento para encontrar o homem. É, tá aí, ó. Vou te falar, viu? Achou muita droga. Mais uma baixa da criminalidade.